Eu admito, eu fiquei um bocado... Então conta pra mim, valeu a pena ter deixado o curso de agronomia pra ser peão? É, valeu. Depois de toda essa sua experiência nos Estados Unidos, você tem até pensado em largar. Por que isso? Bem, a gente fica meio chateado, né? Porque é uma coisa que eu deixei, como se disse, eu deixei de fazer agronomia, né? Que eu deixei, podia estar num outro ramo, sabe? Ganhando muito mais dinheiro, sabe? Trabalhando, né? Com meu pai e tal, essas coisas mais próximas da família, né? Porque a gente viaja muito. Você acha que vai poder usar toda essa experiência que você teve lá nos Estados Unidos e um dia o Brasil tem um rodeio igual dos Estados Unidos, no mesmo nível? É como eu te disse, é só, sabe, todo mundo se unir, entendeu? Falar, vamos pra frente, entendeu? Vamos levantar, tá? Vamos melhorar o rodeio. É só a partir do dia que acontecer isso, entendeu? E daí que a gente vai conseguir alguma coisa. Além de ser um bom peão e tal, você também é muito paquerado, tem sempre as gatinhas e volta. Como é que é essa vida? O lado que dá satisfação pro peão? A maior satisfação é chegar no rodeio e poder participar do rodeio, tá? Tá montando, entendeu? E a amizade, entendeu? A maior satisfação é as amizades que a gente faz. Dobre se prepara a montaria, pedindo ao pai do céu a proteção, com o grande sustento e dá saída, oito segundos de emoção. Que momento que você sente medo? Antes ou depois? Ou nunca? Nunca. Oh, barbaridade, quem tem amor tem saudade, porteira vai abrir, capricha, menino. É as duas, escola batida, vai com Deus e de um velho apaixonado. Segura, pior! Segura, pior! Vai embora, vai embora, é o Zé Leite, olha só, gruto, barbaridade, rodou. Roda que é bonito, roda que eu quero ver, roda que eu quero torcer, roda que eu quero vibrar, roda que eu quero levantar, tá bom, menino? Do seu destino, das colombas... Sensacional, palmas, vamos aplaudir, merece, merece palmas, coronado! 60 pontos para o Zé Leite. Bela montaria ou não, Tadeu? Bela montaria, você calcula. Quando você tá caindo de um negócio parado, já é difícil você voltar em cima. Ele parou e voltou em cima do longo do boi, entendeu? E fez uma boa montaria, o boi furou muito na porta, o boi furou rodando, difícil parar em cima. Bela montaria, o Zé Leite. Nota justa ou não? Achei que a nota foi justa, sim. A espora ajudou muito ele na nota, ele ajudou muito. Ah, loirão, aí eu não falei, olha, transidura, jabuticaba presa. Ele foi, vamos lá, rapidamente, rapidamente. É, a nota 10 é lamentável, porque o Paulinho é o grande peão, né? Ele é o grande peão, assim, é o grande vaqueiro, ele não levou muita sorte. Ele foi com o corpo pra frente, se você reparou, o chico foi, bateu na testa dele. Mas eu acredito que não tinha certeza. Essas coisas acontecem, Tadeu? É, acontece direto isso aí. Paraguai é o paraguai, o bom ao paraguai é o paraguai. Saiu um cano de cavaleiro pela minha esquerda, Juratim Pereira de Carvalho. Não demorou, eu gostei isso aí, Juratim. Boa do cavalo, de Juratim Pereira. Um cavaleiro linda, sensacional, pode pegar. Juratim Pereira, o Juratim Pereira. Vamos aplaudir ele, vamos aplaudir o Juratim. 53 do Juratim Pereira. Tadeu, quando o peão consegue parar o cavalo no final, depois do apito do juiz, que deu os oito segundos, ele leva alguma vantagem ou não? Não, leva vantagem não. O serviço dele tem que ser feito dentro dos oito segundos. Passou do oito segundos, ele pode fazer o que ele quiser em cima do cavalo. Pode pular, cair, fazer o que ele quiser. Bora o Adriano, o cavaleiro é noivo, o cavaleiro vai casar o mês que vem. A noiva dele está aqui na tribuna, a noiva dele vai torcer com ele. O Adriano é bom, o Adriano é lá de agudos, o Adriano sai no touro comboio. É o comboio, é o comboio do Paulo Emílio, vai embora, Adriano. De cabeça baixa ali, firme, pensando. De cabeça baixa ali, firme, pra fazer um trabalho bonito. Olha, manda uma pra porteira, vai embora o Adriano, vai embora, Adriano. Adriano Moraes, linda demais, sensacional, não, não, Adriano. Adriano Moraes, linda, Adriano, linda, Adriano, Adriano. Se não é de sol, é 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 sol. É, mas o Adriano também descontado de nota, que é um grande vaqueiro. É um rapaz que está caçando muito prêmio por aí. Entendeu? Ele vai entrar no cinco, ele está bem descontado de ponto ainda. Agora vem a última gineteada em Cavalo dos Déis. É o Valdeci Pereira da Conceição preparando o cavaleiro que mora lá em Deutápolis. Ele sai no Cavalo Bruxo. E viola dessas, louvor joanela. Amato Grossense apaixonado, o Valdeci no Bruxo. O Bruxo é do Valtinho Biado, ele aproveita o Cavalo do Valtinho e está esploreando. Está esploreando, espetáculo maravilhoso. Espetáculo grandioso, pode pegar. Não dá pra acreditar no que essa meninada faz. Não dá pra acreditar, não dá pra acreditar, não. Vamos aplaudir. Se for, sabe, é pecado. Se tá bom, vou descer a nota do cavaleiro. Vamos saber com a comissão. 89 pontos, ele foi bem mesmo? Foi sim, foi sim. Ele mostrou muito estilo e a espora dele. Ele puxou muito bem a espora. Eu não conhecia esse cavaleiro. É, parece que pra mim também é uma grande surpresa. Trabalhou bem a espora. Foi muito bem. Entusiasmou o José do Prato e entusiasmou a galera. Saiu aplaudido. Foi sim. E o José do Prato, como eu tava falando pra você, ele é ajeitado no rodéio, né? Ele procura incentivar todos os cavaleiros, entendeu? E o próprio ovo fica prestando atenção. Se você olhar, você vê todo mundo sintonizado nele. É isso aí. São os comentários do Tadeu Vila Alta, um especialista no assunto. E você que tá aí em casa assistindo, prepare-se, viu? Que tem muita emoção pela frente, porque os cinco que vão ficar pra final desse rodeio aqui vão ter que rebolar em cima do animal. É o Florado Paraná. É nesta época do ano que a festa do peão transforma o dia a dia da cidade. A moça bonita não esconde que se preparou o ano todo pra viver os quatro dias de rodeio. Tempo de festa do peão é sempre tempo de começar uma nova amizade, de principiar namoro, mesmo sabendo que ele pode deixar saudade quando a festa terminar. Mas vale a pena acreditar no começo de um grande amor que pode durar pra sempre. Mesmo fora da arena, o peão vai mostrando a versatilidade nos passos acertados da dança. Festa de gente simples, onde a atração é a coragem e o artista é o povo. O show pode estar em qualquer lugar. Não precisa sair dos lugares, não. Pra gente ter a disputa final, a disputa monumental, a disputa pra balançar colorado, pra tremer a terra em colorado, a disputa de grandes artistas, a disputa de profissionais de verdade, cinco cavaleiros em cavalos, cinco cavaleiros em touros, seiscentos mil, o prêmio primeiro em cavalos, seiscentos mil também em touros. Depois de um trabalho maravilhoso dos cavaleiros, nós estamos indo já pra reta final, a dos bravos campeões. Segura, Pio! Segura, Pio! Segura, Pio! Segura, Pio! São Sebastião do Rodeiro, abençoe as rédeas dos seus cavaleiros. Dos filhos ausentes lembranças, na pele rosada de suas crianças. Seu povo segue, em procissão, no peito, a mente, a patina, a pé e o terço na mão. O seu povo canta, meu povo canta, nesse cordão. Anda nesse cordão, pra aquele que chega às porteiras abertas do seu coração. Do seu coração, o seu povo segue, seu povo segue, em procissão. Entra agora o criador do Rodeiro no Brasil, o grande Jorge do Socorro. Se algum dia, alguém resolver contar a história do Rodeiro no Brasil, vai ter que contar as andanças deste velho peão, Jorge dos Santos. Dos 50 anos que Jorge tem nas costas, 32 foram dedicados aos rodeios. Hoje, o velho peão é atração à parte nos rodeios que participa. Sempre montando o cavalo Kingdance, ele vem à frente da tropa, que cria em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Nos bastidores, é o melhor amigo e conselheiro da peonada. Afinal, Jorge, com 9 anos de idade, já fazia parte de comitivas que traziam bois do Pantanal até o presidente prudente. E foi, numa das paradas da comitiva, que ele teve a ideia de criar um circo de tourades. O começo de tudo. Nessa história toda, resta dizer que o Jorge é gaúcho de Cruz Alto. Mas eles, no Rodeiro, costumam dizer que ele tem um umbigo enterrado em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade que fica aqui perto de Ourinhos. Dizer bem a verdade, eu nunca servi de parteira, né? Então eu tenho que dizer só que quando eu conheci por gente, eu conheci gurizinho e já não conheci meu pai nem minha mãe. O primeiro cavalo que eu montava, eu não cava de vassoura. Como é que nasceu, não, essa história de rodeio? Eu botei um circo de tourades e vi que o circo de tourades não dava muito futuro, que vivia se esmolando e pedindo, escorrecendo todo mundo para emprestar o gato, para torear. Inventei de fazer rodeio no campo de futebol. Então eu ia lá, dava 20% para o dono do time, para o presidente do time. Daí pegava a tropia de olarias e todo o povo da região ali, catada, e apresentava o rodeio. Quando você olha assim, ó, essa pista, sem ninguém ainda, você sente aquilo. Eu sinto muito satisfeito porque graças ao nosso poderoso, que o público é que mais nós abrilhantou e que mais deu coragem, para nós sempre continuar apresentando esse rodeio que é um dos grandes portes do nosso Brasil hoje, né? Se você pudesse voltar no tempo, você fazia tudo igualzinho que você fez? Mais claro, com todo o prazer, né? Foi bastante difícil, né? Chegar até aqui, mas... Dizem que vitória sem luta não é boa, não, né? Tem que ter luta para ter a boa vitória. E foi muita luta. Barbaridade, que luta! E na rasteira dessa luta, o que você largou para trás? Ah, eu larguei bastante amizade e todo lugar que eu passo, sempre o povo ainda recorda. Tem muitos velhos, antigos daquela época, que vêm me cumprimentar e me abraçar e me abraçam. Um respeito muito grande ao pai da matéria, o criador do rodeio no Brasil, o moço que cada dia que passa, ele traz novidades para o nosso rodeio, traz coisas diferentes para o nosso rodeio. Jorge dos Santos é o patrão... E é esperto também, Jorge? É esperto. O índio velho lá é arrojado, barbaridade. Você conhece alguma história de esperteza do Jorge dos Santos? Todo mundo fala que o Jorge é muito esperto, tá? Você lembra de alguma história de esperteza do Jorge? O Jorge é daqueles caboclo, que acorda assim, quatro horas, quatro e meia da manhã. Então, o bicho é esperto, barbaridade. Você está descansando, assim, ele pega uma lata d'água bem gelada e fala, Ei, Vivendo, está na hora de acordar. Que acorda cedo, toma água limpa. Então, já joga no caboclo, caboclo, entende? A cidade está em festa... É disputa final pra Colorado, pra Colorado. Até São Pedro vai parar de trabalhar, vai pegar a cadeirinha pelas portas do céu pra assistir tudo aqui. Até São Sebastião, também na festa, maldeci. São Sebastião do roteiro, abençoe as rédeas dos seus cavaleiros. Em São Sebastião, é hora da decisão. Em São Sebastião, o povo em silêncio com a educação. Em São Sebastião, é colorado, é colorado pra pegar fogo, pra explodir com a festa do peão. Senhores cavaleiros. Senhores cavaleiros, pensamento firme em Deus. Em Nossa Senhora, aparecida em São Sebastião. Começa tudo, 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 tudo. Senhores cavaleiros. Senhores cavaleiros, é a fé que ajuda. Senhores cavaleiros, é a minha meditação que dá o prêmio. Senhores cavaleiros, é a firmeza, é o pensamento positivo, é a coragem. Uma salva de palmas aos classificados, meu povo. As folhas caindo, é março, os homens buscando. A lei é pra um, a lei é pra todo mundo. Boa sorte, começa, começa a disputa penal com o sorteio. Primeiro cavaleiro. Adriano Moraes, em torno, por favor. Assacinho, palmas a ele, meu povo. Adriano Moraes. Número 2. Milton Célio Rosa. Milton Célio Rosa. Tira o papelzinho, meu tio. Abra o papelzinho, meu tio. Número 5, ele sai no soberano. É ganhar sem o paraguaio. E de chapéu preto. Olha pra comissão, cumprimenta. Tira o papel. Diz o número. Povo em silêncio, é o silêncio do povo de Colorado. Que coisa maravilhosa. Número 4 pra ele. Prontinho. Ricardo Grito pra o sorteio. Ricardo Grito. Chega, tira o papelzinho. Alô, André, urgente pra nós. Número 3. O próximo cavaleiro. A justa leite pra o sorteio, Zé. Vem vindo contente. Vem vindo com vontade. Número 1. Roderão em cavalos. Cavaleiro Jair Honório. Jair Honório. Lá embaixo, os cavaleiros têm o nervo à flor da pele. A comissão também. É a responsabilidade. Não pode ter um errinho. Ninguém pode errar. Ninguém pode errar numa disputa final. Jair Honório. Jair. Jair Honório. Número 5. Jair Honório. Everaldo Pardini. Everaldo Pardini. Zé Piore por ali também nervoso, preocupado. Organizando aqui, trabalhando demais. Vamos ver. O número. Número 4. Vem o próximo cavaleiro. Vem o próximo cavaleiro. Nivaldo do Santos. Nivaldo. Nivaldo do Santos. Cavaleiro lá da Regente Feijó. Tira o papel. Abre o papel. É o italiano número 2. Práximo cavaleiro lá. Ele. Sincero Alves Dias de Andradina. Chegando à televisão, televisionando, trabalhando, filmando. Cavaleiro próximo. Ele. Ele o bispo para o sorteio. Ele o bispo. Número. Nossa Senhora. Cafunda. Cafunda. Do Serginho do meu amigo de Bahia. Muito obrigado. A volta dos cavaleiros. Os cavaleiros em torno seguindo os cavaleiros em cavalo. Uma salva de palmas. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Beijo. E aí. Pensamentos. Só eu consigo saciar seus desejos. E aí. O cavalo tá esperando, atenção agora, meu povão Jurando ir ali no CD, empado na porteira Ali também o gasolina, tudo pronto, tudo certo Vai balançar a cabeça, a gente tem que olhar firme no cavaleiro O cavaleiro não fala, só balança Balançou, balançou, mandou abrir a porteira Aí, meu povo A Ipira, a Ipira, a Ipira, a Ipira Nós não vamos cantar, nós que agora vai ser corrido Tá tudo pronto, lá vai mandar para a porteira Excelente, a disputa final, sortou, vai embora, vai embora No macaco do Tio Norte, a senhora, a barbaridade Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa minha, que o povo Muito bem, telespectador da cultura Nós estamos aqui acompanhando a festa do peão de Colorado no Paraná E conosco aqui, o especialista no assunto, o Tadeu Vinalta Tadeu, o que você achou desta montaria, nessa grande final de Colorado aqui no Paraná? Uma boa montaria, mas não é aquilo que eu esperava Não achava que o Adriano devia levar um pouco mais de sorte Aí faltou um pouco de sorte da parte dele Bastante arrojo, mas faltou a sorte Aí pronto pra sair Cícero Alvarez Esse é o Caipira, o Caipira na mão, menino Tá aí, o que você achou? Cadê o Vinalta? Bela montaria? Uma bela montaria do Cícero, um menino que exporeia muito bem Você percebeu o estilo dele nas esporas Ele exporeia muito bem o Cícero e o Caipira não tem nem comentário É isso que caracteriza um bom pião, né? Trabalhar bem a espora no pescoço do cavalo Tá aí a montaria do Adriano O Adriano saindo aí, meio bravo da pista Tadeu, o que você achou da montaria do Adriano Moraes, lá de Agudos Foi uma montaria razoável, não foi aquela montaria muito boa, não Mas ele não queria ficar bravo, não Porque a boiada tá muito pesada mesmo Tá aí a apresentação do Nivaldo dos Santos Que nos quatro dias de rodeio aqui em Colorado, Paraná, somou 269 pontos E hoje, foi bem nessa final, Lúcia? Foi bem, é um cavalo muito duro, é um cavalo que pula rodando É muito difícil parar em cima de um cavalo quando ele pula rodando Entendeu? Se você reparar, ele pula quase no estilo de um boi É muito difícil parar em cima de um cavalo rodando Já me diga o Nivaldo? Vai, aí tem uma apresentação aqui Trabalhou bem a espora? Valeu muito bem, escolheu muito bem o cavalo É isso aí Tá pronto o Milton, tá pronto o Rosa Tá pronto o Milton, tá pronto o Rosa Vai embora, meu tio Vai na disputa, vai no dinheiro Vai no seiscento mil Aí liga, bordo, deixa rogar Roda, massa Quem que é isso, meu? Aê! Aê, gostou, Tadeu? Gostou da exibição do Milton Rosa? Gostei, sim O Milton é um grande vaqueiro Gostei muito da exibição dele, sim O que você acha que caracterizou dele? O estilo dele, tá bom? É o estilo, o Milton usa muito estilo, né? E as esporas também, ele é muito esporiador E ele ajudou também que pegou o boi Então, né? Boi duro Boi duro Bastante O americano faz lá O brasileiro faz aqui Faz lá nos Estados Unidos também Vamos aplaudir, meu povo Agora, o moral desta história É que há mais velhos Porque é o cavalo do cowboy americano E a minha paixão pelos filmes de cowboy Vem desde a minha infância Pra você montar um quarto de milho Você tem que estar rigorosamente Faz parte do estatuto Da associação do quarto de milho Você tem que estar dentro da moda western É o cavalo mais versátil do mundo Além do que ele é bonito, forte É o cavalo mais versátil do mundo É o cavalo mais versátil do mundo É o cavalo mais versátil do mundo O estilo cowboy É todo mundo que cria cavalo Todo mundo que monta Todo mundo que tem uma relação Com a vida rural Tem uma relação com o cowboy E se tem uma relação com o cowboy Tem uma relação com o mundo western Com a roupa western Existe uma tendência De dois anos pra cá E a vida rural Tá pronto o hélio Abrou a porteira Foi morar Hélio, 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 para lá É o Paraná, é o Paraná, é o Paraná, é o Paraná E aí a exibição do hélio bispo Que é o grande peão, né Fazia muito tempo que não via o hélio bispo, não tá? Tô matando a saudade Ele é um grande cavaleiro, o hélio bispo E monta muito bem, né? Ele monta muito bem Quanta gente, quanta gente Pelas arquebancadas Quanta gente bonita Gente de amarelo Gente de vermelho Gente de branco Gente de preto Gente de azul A nossa festa é linda A nossa festa está enfeitada em Colorado A nossa festa tem as aparências De um jardim de seres humanos Vão embora, vão embora, vão embora, Paraguai É o touro do Paulo Emílio Um touro duro, uma boiada pesada Uma boiada consagrada do meu amigo Paulo Emílio O cavaleiro tá lá O Paulo Emílio tá ali Vamos ver, ele é bom Ele quer ganhar o Paraguai O Sordô é maloqueiro do Paulo Emílio É maloqueiro barbaridade Nossa senhora Boiada dura Cadeu esse touro uma parada É um touro muito pesado Esse rapaz monta muito bem mesmo Não é que não teve jeito não O touro é muito pesado mesmo Não teve jeito não O que você achou dele? É, ele saiu certinho Bem sentado no touro Mas três pulos Olha que o touro bateu Bateu pra rodar E teve jeito de parar em cima Toda a dificuldade do mundo Dá pra espontar um bicho desse É, é muito difícil mesmo Não é fácil, viu Vendo aqui a gente sente que Que a vida do peão não é fácil É o Eraldo É o Eraldo É o Eraldo É a disputa O mandou pra ponteira Põe embora no canguzu Cavalo do Valdinho Piase Nossa senhora Barbaridade Barbaridade mesmo Ele esporhou demais o cavalo Tanto é que ele chegou até a perder os estrigos Na largada Ele esporhou e saiu o pé de janeiro E foi a hora que ele caiu pra frente Ele trabalhou bem a espora Muito bem Quer dizer isso antes Ele pode ter caído antes dos oito segundos Mas pode contar A favor dele Ele ter trabalhado bem a espora É, o ponto Não é Desde que ele caia com quatro, cinco segundos Mas ele montou muito bem Esporhou bem Menos quatro segundos Tá bom Cinco segundos Tá bom Não é obrigado a parar os oito segundos E esse pessoal aí que está do lado de fora do Brecht O que que eles fazem? É os irmãos de Jango Esses dois palhaços Tem esses irmãos de Jango São o salvavírio da pista aí Que tá aparecendo agora E eles puxam o boi fora do vaqueiro Ou puxam o vaqueiro debaixo do boi Vamos prestar atenção Trabalho difícil É muita coragem É muito difícil mesmo Prestar atenção no trabalho dele É muito bonito E eles são um segurança Um salvavírio da pista aí É isso aí Muito bem Tá aí o ginete saindo feliz Com a montaria Esse aí que tem, olha aí Tá contente Tá sorrindo, Tadeu É, ele montou muito bem O boi pulou muito alto Na porta do Brecht É um boi que não Não saiu longe pra pular não Pulou bem na porta do Brecht mesmo Pulou alto E ele mostrou muito estilo, né Vamos ver Tem chance Tudo pronto lá O cavaleiro olhou O cavaleiro pensou O cavaleiro mandou a obra posteira Já foi embora A barbaridade Nossa senhora é Jair É o América é Jair Olha só Jair Nossa senhora Nossa senhora Coisa de louco Coisa linda Lindo, linda, linda Lindo, linda Pois é, Tadeu Parece que você confirmou, hein? Parece que o Jair É o favorito mesmo Com essa montaria É, parece que sim Eu acho que eu arriscaria um palpite Eu acho que o Jair O que você achou? Trabalhou bem? Eu acho que ele mostrou estilo Mostrou arrojo O cavalo mostrou muito Muito arrojo também E pela experiência do Jair Em cima de uma égua boa Como essa Ele mostrou tudo que sabe Rodeiro em touros Cavaleiro classificado em colorado Tinto lugar Cavaleiro ele é Do Paraguaio Do Paraguaio, sim É de irar Sem uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas É de irar Dentro da pista Quinto colocado em touros Cavaleiro classificado agora Quarto lugar Cavaleiro de Potirandaba Potirandaba São Paulo Ele é Ricardo José de Brito Uma salva de palmas Uma salva de palmas Ao Brito Ricardo Ricardo José de Brito Dentro da pista Meu povo Terceiro lugar N.A. Jusalente Jusalente Uma salva de palmas Ao Paraná Esse grande Jusalente Cavaleiro classificado Rodeu em touros Segundo lugar Cavaleiro de Agudos Cavaleiro de Agudos 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 É São Paulo Ele é Adriano Silva Moraes Vice-campeão 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 E agora Agudos 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 Eu vou convidar Rodeu em touros Cavaleiro Classificado Em primeiro lugar Hamilton Sálio Rosa Campeão 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 Rodeu em touros O grande Milton O grande Milton Uma salva de palmas Uma salva de palmas Vamos convidar Rodeu em cavalos Agora Cavaleiro Classificado Em Tinto lugar Cavaleiro 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 De presidente Venceslau Ele é Geraldo Pardirio Uma salva de palmas Uma salva de palmas Geraldo Pardirio Palmas, palmas Meu povo Quarto Lugar Ele é de Loanda Loanda É Paraná Loanda É Paraná Hélio Ferreira Da Silva Uma salva de palmas Uma salva de palmas Grande Grande Hélio Hélio Agualeiro 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 Alves Dias Uma salva de palmas Uma salva de palmas Alvire O sincero Alves Dias Terceiro colocado Segundo lugar Cavaleiro Cavaleiro Do regente Feija São Paulo Nivaldo Do Santos Vice-campeão 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 Nivaldo 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 Do Santos Cavaleiro Classificado Em cavalos Primeiro lugar Jair Armário De Oliveira Admiração Do Oeste Campeão 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 Jair 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 Armário Leva os 600 mil Embora Estamos terminando 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 A festa Do homem da barba grande do bigode cumprido Terminando Terminando A festa Da dona de casa Que trabalha o dia todo Para o sucesso e o progresso de Colorado Terminando Terminando É só tristeza Vamos indo embora O cavaleiro O cavaleiro preparando O ano que vem tem festa novamente Festa bonita Festa cumprida É pena Meu povão de Colorado É pena É assim porque Estamos caminhando 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 Para um Crepo São Sebastião do roteiro Abençoe Abençoe as rédeas Dos seus cavaleiros Dos filhos ausentes Lembranças Na pele rosada De suas crianças Seu povo segue Seu povo segue Em processão Música